Música Como é que é meu chá, pois aqui o suspeito do costume Chubby, Chubby, Bustrubber e mais um episódio da saga Enquanto não chegarmos aos 100 a malta não descansa A malta não dorme, a malta não trabalha, a malta só joga diabo E desta vez vamos fazer, vou, vou e vamos fazer Vocês vão-me ajudar A fazer Grated Rift 92 Ok meus amigos, já conseguimos encontrar aqui Um capacete melhorzinho, ok? Está longe de ser perfeito, ok? Já encontramos o capacete bem como o anel Já conseguimos encontrar o Ancient Set Ring E evoluímos este anel Já evoluímos este anel O anel O torso Já evoluímos Já evoluímos as calcinhas Ok? As botas ainda não estão perfeitas Nós precisamos ter Nós precisamos ter Increase Wave of life By at least 14% At least Ok? Can be 10 to 15% But In this case In this case We have increased exploding palm damage We need Wave of life Because This is the main power of our build Ok? Now Já conseguimos evoluir as nossas luvasinhas Como vocês estão a ver Ok? Precisávamos ter umas luvas que reduzisse o cooldown do nosso principal apoio ao poder principal Que é o Mystic Ally Ok? E ainda temos que encontrar umas luvas melhores Mas estas estão Estas estão bastante fortes Ok? Basta-nos encontrarmos Uma Ancient Legendary Fist Weapon Porque só temos a normal Ok? Ainda só temos a normal Aqui temos Ancient Outra coisa Falta-nos evoluir O Amuleto We need to upgrade the Amulet Ok? In this case We have an Ancient Set Amulet We can upgrade In the cube We have to make 3 The most powerful gems The green one That one Ok? We need 3 That Amulet And we have to sacrifice One of those Legendary gems Para conseguir evoluir O Amuleto Ok? Meus amigos Não se esqueçam Vamos agora tentar fazer Greater Thief 92 Aqui em direto Para todo Portugal E para toda a Inglaterra Meus chapas Muito obrigado por todo o apoio Visualizações Likes Subscrições Bem haja Isto não está tudo muito no começo Ok? Já consegui fazer uma introduçãozinha Para vocês ficarem Para eu ficar com a imagem de marca E para vocês ficarem Também com a minha imagem de marca Ok? É uma introdução Muito simples Fui eu que fiz Ok? Muito simples Muito tranquila Mas com uma música assim Interessante Pelo menos a meu ver Na minha opinião Vamos lá então Conseguir Tentar Fazer Greater Thief 92 Ok meus amigos Vamos lá Wish me luck Wish me luck Wish me luck Folks Já temos aqui um elite O que é sempre bom Eu já ia quase pelo cacete Não se esqueçam De ficar em cima do círculo Sempre que nós atacamos Com a nossa Spirit Generation Temos Um Uma proteção De 60% Do damage Ok? Temos uma proteção De 60% Do damage Por isso É imprescindível De vez em quando Nós Não só Clicarmos Com o botão direito Do rato Neste caso Com o botão esquerdo Do gato Mas também Com o botão direito Que é a nossa Creeping Wave É o nosso Espírito Regenerador Olha Tu precisas de espírito E eu preciso De nota 500 Este mapa Não é o melhor mapa Só para nós começarmos Não é o melhor mapa Não tem muitos mobs Mobs É os monstros Não tem muitos monstros Temos que rapidamente Passar para outro Outro mapa Um Estão um campeão Temos de certeza Temos que Temos que Temos que Temos que Temos que E esse fogo, ok? Porque esse fogo é muito forte para nós. Como você pode ver, há bastante fogo, há bastante fogo no chão. Você tem que ser cuidado, sempre. Como você pode ver, eu morro. Mas não importa, Chevy está na... Ele está na vez. Quero, quase, quase, Pokes. Lembre-se, champions são yellow, Elites são blue. The yellow are much stronger than the blue ones, ok? Come on, come on. Come on, another champion, this is good for us. Be careful, we disfire damage. E temos também aqui, damage de iletricidade. Vamos embora deste mapa, que não me presta para nada. Este mapa é muito, muito bom, malta. Este mapa é muito bom, tem muitos, tem muitos inimigos, mas ainda é preciso ter cuidado. Temos aqui dois champs, we have here two champions, two yellow folks, two yellow enemies. We have to be very, very careful. Otherwise, we are in big, big trouble. As you can see, plenty of damage on the floor. We have to avoid almost everything, otherwise, we are dead. It cannot be done. We have to be done, otherwise. Almost. Two champs is a lot. Ah! Come on, chubby, come on. Don't let me down, come on. Everybody's watching you. I will talk. Yes. I will not do that. That's it. Let's go, we have to continue. Come on, chubby. As you can see, Greater Heath 92 is Start to be very, very, very Confused and dangerous at the same time, ok? We have to We have to evolve everything. We have to improve our equipment, otherwise, we are in big trouble. Because I'm dying too much. I'm dying too much now. Já estou a morrer muito, maltinha. Este também está aqui, malta, que nunca mais acaba. Está aqui, malta, que nunca mais acaba. Está aqui, muita malta, que nunca mais acaba. This is amazing. I need healing. It cannot be done. I need healing. I will not do that. Come on. It's going to be close, man. This is going to be close, folks. Very, very close. This is very, very close. We are in big trouble, my friends. It's going to be close. What you ask is impossible To ask if impossible To ask if impossible To ask if impossible Too many mobs O que é isso? O que é isso? Está a correr melhor, malta! Está a correr melhor! Este mapa não parece para nada. Nossa! Vamos lá, malta! Isto vai ser com força! Tem que ser! Temos que fugir da bola de fogo. Otherwise, we are dead! Vamos ver, quase morri só com a bola de fogo. Quero! Quero, quase morri! That's it, greater hit 92 is done, thanks for all the help, thanks for all the support on the facebook and on youtube, don't forget to subscribe my channel please, don't forget to subscribe to my channel, my friends, to help the chubby, and to see the chubby every day, or almost every day, these green eyes that even arrepiam, my friends, a big hug, thank you, ok, and tomorrow.